Do SAMU precisam aprender a conviver com a violência. Nesse final de semana, uma equipe teve que deixar o local de socorro após sofrer ameaças de bandidos. O enfermeiro que estava de plantão na equipe do SAMU relata com detalhes o momento de tensão durante o atendimento a um paciente. A gente estava fazendo atendimento e durante o atendimento escutamos dois disparos de arma de fogo e fomos alertados por moradores da região que ali provavelmente estava tendo um desentendimento. Enfim, demos continuidade ao atendimento e teve mais três disparos. A equipe do SAMU foi acionada aqui para a Avenida Presidente Félix Antônio no bairro de Cruz das Armas para fazer atendimento a um homem que passava mal. Quando os disparos começaram, a própria população orientou o condutor e o enfermeiro a se retirarem do local. A equipe saiu às pressas levando o homem que estava recebendo os primeiros socorros até a unidade de pronto atendimento de Cruz das Armas. Decidimos sair do local porque a segurança da equipe em primeiro lugar, o paciente já estava na viatura e ali a gente viu que não tem mais condição de ficar naquele local ali por conta da insegurança. A própria população que disse para vocês que estavam efetuando os disparos e que estavam possivelmente confundindo o giroflex de vocês com o de uma viatura da Polícia Militar? Isso, isso. Tem um cidadão lá que nos orientou e a equipe achou por bem deixar o local e remover o paciente lá. O trabalho dos profissionais do SAMU é incansável. Além de João Pessoa, mais de 70 cidades paraibanas também são assistidas através do DISC-192. constantemente casos de insegurança são registrados na rotina deles. É recorrente essa sensação de insegurança? Em determinados locais de João Pessoa, sim. Não é corriqueiro, mas em algumas situações, sim. É que ponto chegamos, hein? Muito bem, a gente procurou a Polícia Militar para falar sobre essa situação. Por telefone, o Coronel Senna informou que a equipe da PM sempre faz esse trabalho de acompanhamento da equipe do SAMU quando é acionada. A polícia também informou que não houve registros de ocorrência de disparos e não há relatos de feridos por arma de fogo na região. Depois de ouvir os tiros, a equipe informou à central de regulação que, por segurança, estava deixando o local com a vítima dentro da ambulância. Segundo o SAMU, o órgão aciona a Polícia Militar em casos de tentativas de homicídio ou de ocorrências que ofereçam risco à equipe. O que não foi o caso, porque o paciente acionou o SAMU por alcoolemia.